Abertura 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 Estou vendo uma metralhadora assistindo logo ao sul da sua localização. Ultralizamos, o objetivo é... Objetivo 4 foi tomado. Avistei uma metralhadora hostil logo ao sul da sua localização. Avistei uma metralhadora hostil logo ao sul da sua localização. Estou vendo um sniper hostil logo ao sul da sua posição. Atenção. É, estou vendo um soldado hostil. Atenção. O objetivo é... Acaba de ser perdido. Atenção. O que é isso? O objetivo foi neutralizado. O que é isso? O objetivo foi neutralizado. 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 Soldado hostil avistado. Estou vendo um soldado hostil. O objetivo foi neutralizado. 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 Veículo hostil avistado Estou vendo um sniper inimigo ao sul da sua localização Objetivo Foxtrot está neutralizado Tomemos o objetivo Foxtrot Avistei um soldado hostil Estou vendo um soldado inimigo Soldado inimigo avistado Objetivo Golf acaba de ser neutralizado Objetivo Golf está sob nosso controle Objetivo Foxtrot foi perdido Abismo Objetivo Alfa confirmado Estou vendo uma unidade hostil anti-tank ao sul da sua localização Atenção, o objetivo foxtrot está sob nosso controle Objetivo Bravo foi neutralizado Atenção, o objetivo tomado Bom trabalho, homens, câmbio Bom trabalho, homens, câmbio Objetivo Eco está neutralizado Bom trabalho, homens, câmbio Bom trabalho, homens, câmbio Bom trabalho, homens, câmbio Objetivo Eco está neutralizado. Avistei um soldado inimigo. Avistei um soldado inimigo. Mais absurdo a sua posição atual. Temos controle do Objetivo Eco. Avistei um barco inimigo. Tem um veículo blindado leve inimigo ao sul da sua localização. Vámonos! Avistei um veículo inimigo Objetivo ter o que está neutralizado É, avistei um soldado até inimigo Avistei um soldado hostil Brindado leve, avistado Objetivo bravo está neutralizado Estamos controlando o Objetivo bravo A leste de onde você está parece haver uma unidade anti-tanque inimiga Acabamos de perder o Objetivo E Logo a leste de onde você está parece haver uma unidade anti-tanque inimiga Confirma uma unidade anti-tanque inimiga Avistei um blindado leve inimigo Objetivo 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 Sniper, avisa! Aviso, o objetivo Golf foi neutralizado. Acabamos de controlar o objetivo Alpha. Sniper, avisa! Sniper, avisa! Sniper, avisa!